Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, que é o Nobre, eu sou de volta aqui com o Willy, galera. E aí, mano, hoje é o Alânio morrendo de frio aqui, como vocês podem ver. Cara, nem me fala, aqui tá feio pra caramba também em Minas Gerais, pelo jeito de São Paulo, em tudo que é lugar. Coloca aqui embaixo nos comentários, pessoal, como é que tá aí pra vocês também. E hoje é dia de voltarmos aí com Mortal Kombat 9. Sim, rapaz, vocês curtiram bastante aquele videozinho que a gente fez lá com nossos contras. E a gente tem um modo de jogo aqui nesse game que é muito da hora, que é o Teste Sua Sorte. E é justamente esse modo de jogo que a gente vai fazer aqui pra vocês hoje nesse vídeo. Então, se você tá curtindo esses videozinhos de gameplay que a gente tá trazendo aí de Mortal Kombat, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alânio, sem mais delongas, vamos lá. Entrar aqui no Teste Sua Sorte, ver se o seu controle tá ativado bonitinho aí. Oi, você deve pegar o Player 1 de novo, hein. Como esse negócio do Teste Sua Sorte é um esquema de vantagens ou desvantagens que eles vão aplicar pros nossos personagens, eu vou comer o escorpetinho aí direto, de uma vez. Depois a gente vai trocando nas próximas lutas, só pra poder sentir. Então, eu vou testar minha sorte a partir daqui, Caio. Caraca, sério mesmo. Então, beleza. Então, beleza. Como é que escolhe mesmo? Como é que escolhe esse mesmo? X. Tá, X. Ué? Vamos lá, Alânio. Vamos ver o que vai dar aqui, mano. Bora. Pra quem não lembra, esse Teste Sua Sorte, ele começa a rodar uns perks ali pra gente, e ele vai dar vantagens ou desvantagens pra mim e pro Alânio na luta. Ó, já ganhei um bônus ali de força. Já vai ter terremoto na luta. Nossa senhora. Combate zumbi? Combate zumbi. O que tem o combate zumbi? Não entendi. É, a gente só fica bonito. É. Bom, eu ganhei bônus de força, né? Ó o terremoto, meu Deus do céu. Jesus. Aí. Au. Tomei gancho, hein? Ai, tentei anti-aéreo e não deu. Au. Ai. Caramba, mano. Esse anti-aéreo, esse trem? Ai, tome. É anti-tudo isso aqui. É anti-tudo, né? Estratégia de anti-jone queijo da Sônia. Tome. Ai. Mano, esse terremoto ele atrapalha, viu? Pra caramba. A gente fica meio sem noção do treco, velho. Como é que você acertou a minha cara desse jeito, mano? Tá errado isso aí. Então, eu tô acertando sua cara imaginária ali, entendeu? Você viu ali o soco que eu te acertei no queixo? Eu vi. Mano. E aí? Mano, não dá pra mandar x-ray, não? Então, dá. Tô tentando. Ah, e agora foi? Não foi, não. Foi a magia amplificada. Ah, foi a magia amplificada, ué? Foi. Você bateu, ficou só o restinho ali no chão. Você viu? Seleção aleatória. É o outro x, viu, Kai? Ah, agora sim, pô. Eita. Uh. Vixe. Lá vem os stomp roubados. Lá vem os stomp roubados. Tô sentindo aí, ó. Stomp da Shiva, acho que nos outros Mortal Kombat era roubadinho, hein? Lá vamos nós. Smoke. Smoke. Shiva. Vamos lá. Gira esse negócio. Ajuda o pai. Eita. Tá ótimo. Capturado. Ué? Eita, pô. Vai ficar descendo essa parada. Opa, Tempo Infinito. Beleza. Tempo Infinito. X-Ray. 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 É, Alanis. Já era. Você. Espera aí. O que tá acontecendo? O que? Você tá controlando dois. Nossa, eu esqueci que eu tava com o Shiva, véi. Não. Eu bem achando que eu era o Smoke, mano. Vem cá, Alanis, meu stomp. Au, au. Vem cá, ai. Alários. Alários. Olha. Alários. Ai, ai. Nossa, senhora. Não, 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 não. Boa. No finalzinho. Caraca, irmão. Como é que é a magia da Shiva aqui? Ah. Ah. Tome um missilzinho aí, Alanis. E o meu stomp. Ai. Tome. 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 Tome de novo. Uh, garoto. Que botão. Oh, mano. Esse foguinho aí. Drenou a vida ali, mano. Você passou pra mim bem no finalzinho. Que sacanagem, mano. Foguinho e ainda um missilzinho descendo ali, véi. Eita, que taninha. Sônia. De novo, hein, Alanis. Vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro, deixa eu ver como é que eu lembro se manda os leques, como é que é esse negócio. Porque nem pra mandar os leques eu tô lembrando mais desse negócio aqui. Olha o Frost lá no fundo, mano. Frost e Heiko lá. Que da hora. Que muito louco, velho. Frost e Heiko brigando ali no fundão. Tempo reduzido. Ó, tempo reduzido. Confuso. Ué, o que que esse confuso faz? Alterna os controles? Perder as cabeças, braças, etc. E eu perdi a raio-x. Tô de parabéns. Mano, eu acho que trocou os controles. Puta merda, trocou tudo, mano. Eu não acho não, eu tenho certeza que eu trocou os controles. Defesa, pelo menos, continua igual. É? Olha isso, mano. Aí. Errei. Meu Deus do céu, tá muito confuso isso aqui, velho. Literalmente. Nossa senhora, obrigado, viu? Teste sua sorte. Pela troca. Eu não consigo dar a gancho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Meu Deus, mano. É muito ruim. Você joga o que você tem aqui trocado, velho. Jesus Cristo. Ai. 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 Au. Não. Nossa senhora, o que eu tô fazendo aqui, irmão? Ai. Ah, lá era pra eu ter dado o gancho. Ah, eu também. Ai. Tem que partir pros outros lados ali, filho. Ai, toma, toma. Chutinho. Chutinho. Tome. Toma o lequinho aí, Alantes. O lequinho aí, Alantes. Ah. Meu Deus, é muito ruim isso, velho. Ai, ai, ai. Nossa, quase, velho. Ah, era pra eu ter dado o gancho. Agarrão não trocou, não, né? Eu apertei o botão aqui pra ver se dava certo. Puta, que bom que eu errei o botão ali. Nossa, tô mal confuso aqui, velho. Caralho. Também. É. Ai. Ué, o que aconteceu? Ah, tá. Deu aquela explosãozinha no final ali. É porque deu uma explosãozinha no final ali que eu não entendi. Foi porra nenhuma. Nossa senhora, esse teste é sua sorte, velho. Hum. Luiz. Luizinho e Sector, mano. Não lembro nada de Sector. Cara, ali o Luizinho, pelo menos, é padrão, né? Os golpes dele. Dá pra poder lembrar, sim. Test your luck. Vamos ver. Acho que é dois pra trás, um pra frente, a bicicletinha, não é? Cara, eu acho que é. Acho que é. Vamos lá girar a parada. Gira, 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 gira. Eita. Não pode quebrar com o combo. Nossa, não podemos pular. Bate explosivo, meu amigo. Regeneração da barra de vida. Regeneração da barra de vida. Não, a gente não pode pular, velho. A gente não pode pular? Não, pode sim. Pode sim, mas acho que daqui a pouco vai ter algum momento que ele não vai... Olha lá. É, ele não vai deixar, né, velho. Puta que pariu. Não vai deixar fazer nada. É isso que é o pior. Ah, é isso aí. Mano, agora eu tô com os botões da Sônia na cabeça, velho. Nossa senhora, irmão. Tá aqui pariu. Que bagulho chato, mano. Para. Ah, eu esqueci que não tava desabilitado, X-Ray. Meu Deus. Sacanagem. Nossa, não sugou nada, velho. Que bosta. Que bom. Ah, meu irmão. Nossa, velho. Para com isso. Mano, não vai acabar nunca essa bosta, mano. Puta que pariu, mano. Nossa senhora, velho. Vai acabar por tempo essa bosta dessa luta, velho. Puta luta chata do caralho. Meu Deus, irmão. Pariu, para. Bom jogo. Nossa, mano. Olha a vida regenerando um pouquinho, você viu ali? Aham. Ah, meu irmão. A hora que eu fui dar um counter ali, não deixou, velho. Puta que pariu. Vai se foda. Acabou no tempo mesmo essa bagaça, velho. Nossa, velho. Um minuto e meio. Olhando para a cara do outro, mano. Que... Ah, mano. Você ia usar seu negócio ali, velho. Ué, embora foi só eu ali, mano. Sacanagem. Tinha caído na hora que ativou. Beleza. Ah, cara. Se eu pular, eu não tomo. Boa. Olha lá. Ah, cara. Ah, que lindo. Você é lindo demais, jogo. Vamos jogar igual os lutadores de Kungu lá do Mortal 11. Ah, não. Ué? Tá doido? Você interrompeu minha bica, velho. Ah, meu irmão. É sério o jogo. Sério mesmo. Puta merda. Ah, beleza. Beleza. Muito bom o jogo bugando, mano. Bom. Defende. Aê. Maravilha. Viu, Mortal Kombat 9? Obrigado pelo seu bug lindo, maravilhoso, que você me proporcionou ali agora. Tá merda, mano. Nossa senhora, irmão. Ó, os HP nós já voltaram tudo de novo. Olha lá. Já encheu tudo de novo. Puta que pariu. Mano, isso é toda hora, velho. Que raiva, mano. Meu Deus, que jogo chato do caralho. Eu tô ficando puto, velho. Meu Deus do céu. Chega. Ah, mentira. Errou? Na verdade, não errou, né? É que pegou só alguns hits, na verdade. Essa porra. Boa. Tá merda, mano. É, agora foi pros dois. Tá merda, mano. É, eu vou ganhar. Mas você vai ganhar essa, não tem como. Nossa, velho. Ah, mano, dá licença, velho. Sai fora, mano. Com esse climazinho chato aqui, gente, vai ficando por aqui. Que, pelo amor de Deus, velho. Que partida chata essa última, meu amigo. Tá vendo? Por isso que esse teste de sua sorte não deve ter voltado nos outros. É muito nojento. Jesus Cristo. É isso aí, galera. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessas partidinhas de teste de sua sorte aqui. Se vocês sentem saudade desse modo de jogo também. Eu acredito que muitos vão dizer que não, mas é interessante a gente saber disso daí. Comenta aqui embaixo se vocês gostariam de ver esse modo de volta nos Mortal Kombat futuros aí, nos novos e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido. Deixa seu likezinho aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficar por aqui. Um beijo. Gostou, se eu dou uma olhada. Vou pra esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos. Tchau.